Intervenção coletiva do técnico Titi do Corinthians, vamos lá. ...inclusive de buscar o empate, um número de oportunidades bastante grande, um volume muito grande, mas aí tu correndo atrás, por trás de resultado. Nesse momento que ele é também de busca da equipe, de busca de confiança, foi fundamental pra perder. Titi, boa noite. Não tem uma certa coincidência desde que o momento que o Corinthians parou de pagar a premiação aos jogadores, o time caiu de rendimento? Não. Não, porque... Isso daí, a pergunta é oportunista, não estou dizendo que tu está sendo oportunista, a pergunta é oportunista, que quando esteve jogando o seu melhor futebol também teve problemas de atraso, mas aí eu não ouvi essas perguntas relacionadas. Então a gente tem que ter muito cuidado com a índole e com o caráter das pessoas, porque ela induz a pensar de que atleta só joga por isso. A atleta tem amor ao que faça. Pode não parecer, mas sofre e não vai dormir também. Não se justifica o resultado. Só estou falando que essa conotação, ela tem que ter muito cuidado, porque ela induz a caráter negativo. Isso não é. Titi, hoje você tentou ali com o Mendoza e o Romero, né? E foram várias oportunidades criadas, é verdade. Depois que o Grêmio fez 2x0, o Corinthians teve várias oportunidades e o Mendoza fez um gol, mas perdeu outro. O Romero também perdeu um gol, depois entrou o Wagner Love no segundo tempo, não conseguiu fazer uma boa partida mais uma vez nesses minutos que ele teve. E o torcedor do Corinthians, a gente percebe, né? Ele está cada vez mais preocupado com esse ataque, com os jogadores que você tem à disposição hoje no elenco. Não são caras que ainda passam aquela confiança para a torcida. Como resolver isso com os jogadores que estão no elenco? E é possível admitir que é preciso reforçar esse setor, Titi? Volto a dizer, tem o discernimento nesse momento, senão a gente fica aí, é a segunda partida que o Romero iniciou. A gente ter a real avaliação disso. E o futebol não é feito de teoria, não é feito de ideias, ele é feito de prática, ele é feito de campo, ele é feito de desempenho. E aí é oportunizar para que as coisas possam se mostrar dentro do campo. Titi, nos últimos jogos você vem tentando encontrar a melhor formação, ora com dois alunos de velocidade, ora com um atacante só, enfim. Você vem tentando encontrar a equipe do Corinthians para a sequência. Dada mais uma derrota, é hora de continuar buscando uma formação ideal ou é hora de dar sequência para o mesmo time jogar? Se pegasse os... eu não vou pegar cinco, mas a partir dos dez minutos, a gente tem uma referência. Até os cinco primeiros minutos. Aí tu tem a condição de dar uma continuidade pelo desempenho, pelo que o campo fala, pelo que produziu. A gente está bem a encontrar um ponto de equilíbrio, esse é o nosso momento, esse é o estágio da equipe. Titi, de acordo com aquilo que o Grêmio vinha jogando, o que que te surpreendeu nesses cinco minutos iniciais que praticamente determinaram aí uma mudança do ritmo da partida? Eu não sabia da qualidade do Juliano, né? Todos nós sabemos. Eu tive uma... a qualidade técnica individual dele, em alguns momentos ela faz diferença. Se tu baixar um pouquinho a guarda, desconcentrar ali, individualmente ele tem uma qualidade muito grande. Titi, o que que te surpreendeu... Titi, surpreendeu... aqui, por favor. O que que te surpreendeu nesse time do Grêmio, comandado pelo Roger, que foi você o responsável por ele exercer a carreira que ele exerce hoje? Não, eu não fui o responsável não, fui o responsável por todo o trabalho dele, o estudo dele, a dedicação dele. Assim como outros profissionais me deram um start e talvez efetividade e perde o jogo. Foi isso que aconteceu. Você sabe por que o Corinthians não está bem? Porque não está equilibrado ainda e porque está formando a sua equipe. Dois homens de velocidade, hora com um atacante só, enfim, você vem tentando encontrar a equipe do Corinthians para a sequência. É hora de continuar buscando uma formação ideal ou é hora de dar sequência para o mesmo time jogar? Se pegasse os... eu não vou pegar cinco, mas a partir dos dez minutos, a gente tem uma referência. Até os cinco primeiros minutos. Aí tu tem uma condição de... Com jogadores que estão no elenco e é possível admitir que é preciso reforçar esse setor, Titi? Volto a dizer, tem o discernimento nesse momento, senão a gente fica aí, é a segunda partida que o Romero iniciou. A gente tem a real avaliação disso. E o futebol não é feito de teoria, não é feito de ideias, ele é feito de prática, ele é feito de campo, ele é feito de desempenho. E aí é oportunizar para que as coisas possam se mostrar dentro do campo. Aí tu tem a condição de dar uma continuidade pelo desempenho, pelo que o campo fala, pelo que produziu. A gente está bem em encontrar um ponto de equilíbrio, esse é o nosso momento, esse é o estágio da equipe. O Corinthians finalizou mais, mas perdeu por 3 a 1. O Corinthians décimo primeiro colocado.